No que errei, agindo assim tão malvadamente, afinal, os médicos não se importam nem um pouco se não me trato. Não engano ninguém, a não ser a mim mesmo. Mas mesmo assim como eu disse, se não me trato, é por pura maldade. Há muito tempo que vivo assim, uns 20 anos, pouco mais, pouco menos, agora tenho 40. Antes era um funcionário, agora não mais pedindo emissão, era um funcionário muito ruim, era grosseiro, tinha muito prazer do seu.